Hello, hello Pocket Friends! Aqui é o Fabiano do Pocket English. Muita gente reclama que não fala inglês muito bem porque não tem com quem conversar. E realmente, só se aprende a falar inglês falando. Se você não pratica, não adianta que você não vai ter muita desenvoltura na língua. Bom, e pra isso existe uma ferramenta gratuita que vou estar te passando hoje. Muita gente ainda não conhece o nome dessa ferramenta. O nome dessa ferramenta é HelloTalk. Você pode conversar com gringos gratuitamente, pessoas do mundo inteiro. Eu mesmo tenho amigos americanos, ingleses e australianos nesse aplicativo. Bom, na verdade, quando eles viram muitos seus amigos, você até consegue o contato do WhatsApp pra falar direto com eles no WhatsApp. E, gente, é 0800. O link está aqui pra você baixar esse aplicativo. E eu espero que você tenha gostado dessa dica valiosa. E não vale mais reclamar que não tem ninguém pra conversar com você, ok? Vai lá e comece a fazer amigos hoje. Ajudem eles a aprender português e eles vão ajudar você a aprender inglês. Tchau, tchau, Pocket Friends!